Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez Ué? Você tá doido, cara? Tô roçando no meu carro aí, filha da puta E eu, hein? Que por sinal, é uma... ETA! Porra, caralho Que por sinal, é uma Mercedes CLK LM, galera Que é um carro de corrida da Mercedes Olha só esse aqui, ó Dá pra perder ele aqui de novo? Bonitíssimo Vamos fazer o seguinte Vamos levar ele lá na Mercedes Levar ele lá na Los Santos Custom É o que a gente pode fazer aqui nele aqui Se é que dá pra mudar alguma coisa, eu nem tenho certeza não Vamos lá, vamos ver Aí, ó, CLK LM AMG AMG que é tipo uma divisão de corrida, né? Da... Mercedes, corrija-me se eu estiver falando merda Caraca, moleque, olha os detalhes do carro, cara Esse aqui Que que é isso, hein? Tá lindo demais isso aqui, que loucura Olha aí Muito lindo Ok, vamos ver o que a gente pode fazer aqui por ele Tá, tuna aqui essa porra Tuna essa porra aqui também Tuna essa porra aqui também Música não Luzes Kit de neão Ah, besteira isso aqui, dá pra gente ver Pintura, dá pra mudar... Ah, dá pra mudar de tampa Vamos ver, vamos ver as estampas que tem Cadê? Caraca, que maneiro, cara Assim, vai ser meio escrotão, né? Caraca, moleque Que maneiro Olha isso Tem um monte aqui, cara Muito legal, gostei muito Essa aqui é a mais maneira pra mim Também é legal, vou dar fun Vou botar essa aqui Pra mim é a mais maneira Volta Caraca, que irado Moleque, vários detalhes irados O que mais será que tem pra gente aí? Eu não vou mexer na roda E quando eu mudo a roda Eu boto as rodas do jogo, né? Então eu deixo essa roda aí Custom mesmo Que mais legal Janela Bota um fuma intermediário E é isso Isso que dá pra mexer, né? Nada demais Caraca, moleque Que irado Olha aí Bonitão, cara Que loucura Ó, eu quero sair Vai Será que anda muito? Aparentemente anda, hein? Maneiro Vamos abrir as portas dele aqui Deixa eu ver Aqui, bar Deixa eu apertar aqui Caralho, tô meio tremente ali É porque tem uma garrafa ali Abre tudão Que isso? Muito maneiro, cara Muito maneiro Olha aí Olha isso É tipo Parece um carro de Fórmula 1 Por baixo Olha aí que loucura Muito Parece um Hot Wheels também, né? A maneira que abre tudo aqui, ó Mercedes Benz Vamos colocar aqui em primeira pessoa Pra gente conseguir ver melhor Olha aí Caraca, tá de parabéns aí O criador desse mod Que inclusive É óbvio Que tá aqui na descrição Pra você pegar também Bem baixinho do meu Do link do meu canal Pra vocês fazerem a visita também Olha aí Caraca, incrivelmente detalhado Incrivelmente detalhado Esse aqui Tá maneiro demais, galera Olha a pera, hein? Vocês curtem essas paradas aí, ó Olha aí Muito maneiro Cuidado nessa merda aí Vamos fazer andar Caralho Moleque Olha isso Que irado Vamos fechar as portas Calma aí Fecha tudo Eita Cortando giro Pra caralho Vamos dar um TP lá Pro Aeroporto Como é de lei, né? E vamos fazer Vamos sair Embrazado milhões Aqui Ver se esse bagulho É doido Mesmo Cadê? Aí, ó Primeira pessoa ainda Olha ali Velocidade Calma ver A cidade ali É em milhas por hora Certeza Ih, não conseguiu Não conseguiu desenvolver Tudo Vamos de novo Bora carro Viadão Ainda não conseguiu Desenvolver Tudo Não conseguiu Esse que é o talo dele? Não Não é Demora a desenvolver, né? O controle é muito bom O controle do carro é Muito bom Maneiro, hein? Gostei E vocês, galera Curtiram também? Não esquece de deixar aqui Nos comentários O que vocês acharam Beleza? Então é isso Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Dar o like Adicionar os favoritos Não esquece também De dar uma olhada Aqui na descrição Pra baixar o mod E pra fazer uma visita Lá no meu canal Falou? Então é isso Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.